E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glofinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glofinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1.000 dólares você ganha 1.500, então 50% do valor depostado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o csgo.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estamos mais um dia no csgo.net. Estamos hoje aqui com 330 dólares. Tô com um cabum aí. Dá um aí, cabum. Fala aí, galera. E, mano, o nosso objetivo hoje é tirar uma faquinha Doppler ou uma fade, ou uma marble fade, uma carambite aqui na caixinha da Bitcoin. Ela tá no 327 dólares. Você acha que a gente consegue, cabum? Com certeza, mano. Vamos começar, então. Uma, duas, três, quatro. Vai. Bora lá. Estou vindo na primeira, mano. Opa. Começou bem. Achei no mínimo paga, né? Peso. A Hyper Beast mais barata que tinha dessa skin, antigamente ela era 13 dólares, já tá 20, cara. Pra você ver que não tá subindo. Primeira deu bom, Profit. Não, deu bom não. 27, né? Viajei. Isso. Demos 100 dólares. Segunda. Opa, vai depender do estado, hein? Ó, só. Deu ruim a segunda. Eita. Brinca com a gente não, Bitcoin. Essa caixa aqui, quem assiste tá ligado que essa caixa aqui, ela é 50-50. 50% de ferro e 50% de... Uma Gut. Não é lá essas coisas, mas é uma Gut. Beleza. Profit. Vamos deixar ela aí. Quatro e vai dar pra ir mais duas depois. Agora vem a sonhada, baioneta. Uma Caramba de Doppler. Caramba de Doppler. Caramba de Doppler. Caramba de Doppler. Para! 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 Meu Deus do céu! Mano! Mano! 200 dólares! O louco! God! God! Vou até abrir mais quatro. Até vendi as outras aqui. Nem teria que ter feito isso. Se der ruim agora é besteira. É, deu ruim porque eu vendi. Pesteira. Nossa! Tá bom, tá bom. Tá... Mano, quantos que a gente tem, será? Começamos com 330. 500 e 30! 500 dólares! Ah, tinha essa daqui. Tinha essa daqui. Então a gente tá com 430. 430. Tamo com 100 dólares de profit. 100 dólares. Mano, e uma HyperBeat de 200 dólares. Ela deve ser Star Trek Nova de Fábrica. Que... Vamos... Mais 4 em 4. Bora! Vamos. Ela vai abrir 3 dentro de 4. Aqui é a bauneta. Ai! Nossa! Eu acho que eu fiz besteira. Mano, veio o Carambit. Nenhum Carambit se eu entrar no prejuízo. O Carambit ou a bauneta? Nossa, cara. Você tá vendo? Por isso você nunca deve vender seu profit, cara. É aquilo que eu sempre falo. Nunca vende seu profit. Ai, meu Deus. Ganhei uma botizinha. Mas... Deu ruim. Vamos tentar fazer uma recuperada aqui. Monstra. Nossa Senhora. Nossa. Mano, temos aqui no inventário. Não! Ai, meu Deus. Eu cliquei sem querer. É o jeito. Eu cliquei sem querer. Ele era pra ver quantos que tinha, tá ligado? Meu Deus do céu. Vamos abrir aqui. Meu Deus. Eu sou bull demais, mano. Não sei, hein? Não sei, hein? Não sei, hein? 203. Deu ruim. Nossa, deu muito ruim. Mano, você acabei de vender 500 dólares aqui sem querer, velho. Eu não acredito nesse, velho. Eu não acredito que eu fiz uma besteira dessa, velho. Meu Deus do céu. 5 vem a 2. Vamos abrir uma dessas daqui. E, mano, pra finalizar, eu vou fazer um contratão, já que eu fiz besteira mesmo, velho. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. Utilize o Amigo30 aí. A gente fez um besteirão, velho. O que veio pra gente? Vamos finalizar o vídeo com uma... Faca que eu já tenho. Então é isso, guys. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Até a próxima e fui. Um abraço a todos. Tamo junto.